E se meus manos estão bem, eu estou bem E se minha família está bem, eu estou bem E hoje a gente está indo trampar, tá ligado Gravando mais um carro Vlog pesado Indo trampar Hoje o inscrito já reconheceu a gente Aí pelo trânsito De motinha, um salve aí pra quem Está lado a lado com nós no trânsito aí, firmeza Vamos que vamos Radarzinho Radarzinho, radarzinho, passa aqui Mais de 50 para você ver, velho É caneta na certa, mano E é isso aí, mais um dia de trabalho Graças a Deus, estamos indo Estralando Galera, vamos deixando o like Vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho Isso fortalece Ó, o que eu estou Estou chamando O que eu estou chamando já no pisca Boi a gente, eu vou ter que fazer umas coisas nele mais pra frente aí Vamos ver, eu estou pensando em dar um talento nele com uma tinta Vou comprar uma tinta, vou dar uma enxada nele Vou meter tinta nele Porque está um pouquinho riscado Porque pegou lá em casa, lá na garagem Porque para quem assiste nossos vídeos e acompanha o nosso canal faz tempo aí Sabe que lá em casa Não cabe dois carros, né A gente adaptou, fez uma garagem com piarra Era de gambiarra no negócio Estralando Ficar esperto com os tiozão Os tiozão dá certo também em cima do bagulho O negócio é brabo Tem outro radarzinho ali na frente Então tem que ir engatinhando, né Porque se não, velho, toma caneta mesmo, tio Vi todo mundo parando, mano Tá ligado? Eu pensei que o radar tinha aumentado pra trinta por hora ali, velho Eu já dei uma freadinha também De leves E agora vamos pisar Vem, contagiro Vem chamando lá nas marchas Aqui é a pé, dá licença Nossa, velho, tiozão dá certo assim Logo em cima, mano Que eu venho passando, tá ligado? Se eu estivesse mais em cima O cara ia entrar, velho Ia jogar pro canteiro, né Dia a dia, mano No trânsito é desse jeito, velho Movimento pesado Se o tiozão dá certo em cima no bagulho Tá ligado? Mas vamos com calma aí Tranquilidade Trânsito pesadão em Bauru Negócio brabão Vamos ver se nós conseguimos passar antes desse sinal aqui, velho Os caras não andam aqui em Bauru, mano Os caras andam gatinhando Nossa, velho Os caras é zica do bagulho Os caras andam dez por hora com o carro Deve estar no celular, né? Só pode, velho Quando você vê assim o cara engatinhando com o carro Ou tá no celular Ou tá fazendo alguma coisa dentro do carro, mano Vamos que nós tá com pressa Tchá Vai a gente que eu tenho que dar uma lavada nele também Porque já faz... Já faz o quê? Já faz mais ou menos um mês, velho Que eu não lavo o carro Vou ter que lavar ele Tá meio sujo aqui o painel também Que eu tô vendo daqui a hora que bate o sol Dá pra ver a poeira cobrindo aqui, ó Eu vou ter que dar um talento nele Na minha folga Aí em breve a gente vai dar um talentinho nele Vai dar uma lavada Vai dar uma geralzinha E buraqueira continua, velho Não dá nem pra acelerar, mano Se você acelerar, você quebra tudo o seu carro aqui É uma buraqueira Que fala pra você, mano O negócio é brabo E vamos ver se esse ano eu consigo bater 7 mil inscritos no canal, né Tá quase perto aí Vamos compartilhando, vamos se inscrever aí Ativar o sininho No 7 mil inscritos eu vou estar pintando a roda lá Olha o caminhãozinho abrindo Estrala, tio Caminhãozinho chave Olha que louco, mano Tome O bagulho tá forte, mano Eu acho que o meu pneu ali tá um pouco murcho, velho A hora que você vira, tá ligado? Ele fica cantando, eu acho que tá um pouquinho murcho Eu vou ter que encher esse pneu Amanhã mesmo eu vou lá encher E é isso aí, galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal Porque isso aí fortalece a gente demais A continuar nossos vídeos aí A continuar gravando, tá ligado? Isso aí fortalece demais E a gente vai gravando uns vídeos pesados, mano Faz tempo que a gente não grava o carro vlog do trânsito Pesadão Vamos trampar, tá ligado? Então estamos gravando novamente E é isso aí, galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Vamos deixando o like Estrala lá, velho Dá porrada no like mesmo Que a gente merece, mano Porque a gente tá ralando pra gravar os vídeos aí Primeiro mesmo, galera? Vamos que vamos É nóis Fui! Tchau! 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 No, I'm like I No, I'm like I No, I'm like I